Tudo congelou e hoje eu tô muito flex O olho dela brinda é quando vê o Rolex Uau, uau, caiu de novo o cash Ice na minha bag é o que deixa ela relax Vem que tá tudo relax Ela desce no pai porque sabe que eu sou flex Eu sou fã, gã, gã, gã Vem tirar o camão pro alto sem maldade É o hip-hop, família, vem assim, vem assim, ó Boladão e sabotagem é o rap com o funk O que cês querem ver? Boladão e sabotagem é o rap com o funk A plateia que é o que? Sugar Aí, pode ir pra Aham, aham, aham Bom, começando deixando seu corpo estirado Porque com certeza o seu verso não é pesado Eu vi que o seu chato é logo da Kiki Silver É a onda que agora cê vai morrer afogado É assim porque eu vim pra CMC E com certeza o seu fim aqui eu vou resumir Ele é Kiki Silver e Silver é prata Cê tá de ouro, sinal que não era pra você tá aqui Aí, tá entendendo? Cê não pega, não agrega Porque com certeza fala que cê é bom A gente nega porque com certeza você é um cuzão E vim, mano, agora cê fica na omissão E eu faço agora uma subritação Não dá pra fechar a camisa porque você é gordão Bota ele, bota ele, bota ele Boa noite, barulharinho, cês tão tranquilo? Comece, ó Só tem duas opções, qual que cê vai escolher? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Ou você veio pra bater ou você veio pra apanhar? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu tô de prata e ouro ao mesmo tempo Perdão É que eu consegui tomar os dois lugares do pod em uma competição Isso ninguém fez Porque eu já fiz a risca Desculpa contra mim Agora cê se arrisca Olha o patrocínio E vê se cês e dane Se você tira onda A gente tira de tsunami Então não dá pra você tipo da leste Vou te matando mano no estilo cabra da festa Camiseta já não fecha Isso é inconsequente Ela não fecha Que é pra combinar com a minha mente Aperta com as ideia Pra nova aprender Desculpa amiguinho aqui no DAC pra você Isso só foi o tempo da resposta que cê vai ter Garanto que agora na batalha cê vai morrer Você é louro Barulho para cima do Felipe Barulho para cima do Pico Big Mike Big Mike com a zero terminou Começa geral com a mão pra cima Geral com a mão pra cima Aê ninguém morta Aê vem assim Eu tinha um Fusquinha Mas eu comprei um Mustang O que vocês querem ver? Mas o Mustang já quebrou Então Fusquinha quer o bug O que vocês querem ver? Drucker Drucker Ei 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 Ai Tipo pra piorar, ao mesmo tempo roubando a cena Cê vê que a sua mente tá presa na algema Esse cara não sabe, ele só faz a mega cena Se é que no boneco eu jogo tipo Kiko e Lanzarena Tipo Lebron, enterrando na sua lata, mano Desculpa que agora não vai tá concordando É tipo onda que você falou na sessão Porque eu sou Kelly Slater, deu fuga até nos tubarão Então desculpa, Tru, que aqui já tá sozinho Já que é festa junina, eu incorporo mineirinho lá na onda Ainda um sotaque pra você Desculpa, mano, agora você já vai retroceder Vai morrer, vai morrer Vai morrer Vai morrer Naquele Slater, porque rimano eu já mando bem Nem se fosse Kelly Kipa, abre a mente de alguém É isso, ele falou agora de Daleste Só que com certeza eu te reprovo nesse teste Ele falou do Daleste, agora eu mando bem Agente Itanese, na ZO, eu mando bem Só que com certeza o meu freestyle aqui convém Felipe é Rizeote, atropela, pica o trem É isso, mano, faço versatilidade Porque com certeza eu me encaixo aqui na base É isso, mano, você é um cuzão Daleste tem a flor na mão Já vou ser tio chato, manda só seu irmão É isso, mano, você falou até de Kelly Só que o Felipe agora é rap a flor da pele Você sabe, te mato no caminho Felipe é James Brown Lebron, manda no passinho Terceiro 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 Eu vou te contar, hein, meu Adeu, senhor Adeu Vamos lá, então Barulho para quem gostou das rimas do Big Mike Barulho para quem gostou das rimas do Felipe Certo? Big Mike Certo? 2x0 Big Mike, próxima fase Palmas pro Felipe Família Barulho para quem gostou das rimas do Big Mike